A equipe da Polícia Militar da cidade de Conceição do Lagoaçu apresentou na tarde dessa segunda-feira o Francisco da Conceição, mais conhecido como meu velho. A informação é que o mesmo teria matado um cachorro com um disparo de revólver calibre .38. Por conta disso aí o meu velho acabou sendo preso e apresentado aqui na delegacia. E a nossa equipe conversou aí com o Sargento Brito que deu mais informações sobre esse assunto. O cachorro morreu, 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 eu tirava e atirei. Certo, e essa arma aí que você estava com ela? Eu era do dia. É sua? Eu vi. Mas o senhor atirou, chegou a sacar ela? Eu saquei e atirei. Atirou. Beleza. Recebi uma informação da senhora, da senhora Irene, que disse que o seu velho, conhecido como seu velho, teria adentrado a residência dela e efetuado um disparo de arma de fogo contra o seu animal, seu cachorro de estimação. Ela estava dormindo e escutou quando ouviu o estampido. Rapidamente ela correu, nos procurou a guarnição, fizemos diligência e encontramos o seu velho com a arma de fogo ainda na cintura. O que ele chegou a falar para a polícia a respeito da motivação disso tudo, ele ter feito isso, ter invadido a casa da mãe? Ele está invisível, está de viragreza alcoólica, né? Ele disse que o cachorro teria passado, o cachorro tinha mordido ele, ele foi e sacou da arma e entrou dentro da residência, só porque a dona Irene disse que não, o cachorro estava deitado tranquilo lá na área, quando ele adentrou e efetou um disparo. O cachorro morreu? Sim, com certeza. Ah, mas dele mesmo? Sim, inclusive ele chegou aqui falando que atirou, que atirou realmente, tinha tirado no cachorro. Qual o cachorro? É um calibre 38, foi encontrado com 5 munições intactas e uma declarada. Ele já tinha algum atrito aí com essa mulher, com a dona Irene? Não, não, o cara é muito bom, é cidadão de bem, o cara é trabalhador, mas infelizmente bebeu e se exaltou com arma na mão, não pode, né? Bebida com arma não combina. Ele bebe e se transforma, né? Positivo, ainda mais que botou uma arma de fogo na cintura e se transformou e depois foi efetando um disparo e demos voz de prisão e estamos apresentando ele aqui no plantão central. Mas ele vai responder pelos dois crimes aí, né? Segundo o delegado, sim, que vai ser atuado por posto ilegal de arma e por danos, que foi com o animal.